Se os problemas parecem não ter solução Quando as mágoas inundam o teu coração Alguém que atende a tua oração Jesus Cristo, Mestre e Senhor Ele é dono da chuva, do sol e do ar É Senhor da alegria, da dor, do chorar Ele é dono dos montes, do céu e do mar É Senhor das crianças, das preces, dos hinos Ele é meu e também teu Senhor Ele é meu e também teu coração Ele é meu e também teu coração